Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje vim discutir um pouquinho sobre a questão intestinal na pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, muito se fala das alterações que acontecem no intestino dessas pessoas. Elas podem ter mais dor abdominal, elas podem ter mais gases, elas podem ter um intestino mais inflamado, elas podem ter mais diarreia ou mais prisão de ventre e assim por diante. Agora, será que o autismo está causando essas alterações ou essas alterações que estão causando o autismo? Esse é um assunto bem controverso, mas como já vimos em outros vídeos, existe uma relação importante entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Esses dois órgãos se comunicam. Então, os neurotransmissores, os hormônios que o cérebro produz, comunicam ao intestino o que está acontecendo em todo o nosso corpo e as substâncias que o intestino produz também comunicam ao cérebro por meio do nervo vago e de outros mecanismos o que está acontecendo lá embaixo. Isso é super importante porque o nosso cérebro está protegido aqui em cima e ele precisa saber o que está acontecendo em todos os lugares do corpo. Então, existem estudos mostrando, por exemplo, o seguinte, uma criança quando está tendo alterações de comportamento, quando a gente dá um antibiótico que vai matar bactérias ruins, às vezes esse comportamento melhora. Então, os pesquisadores começaram a se perguntar, será que tem alguma coisa lá no intestino e ao matar essas bactérias ruins, elas param de produzir toxinas que param de influenciar o comportamento e aí o comportamento melhora? Pode ser. Então, essa é uma hipótese a ser testada e, infelizmente, a gente tem muito pouco estudo nessa área. Na verdade, temos um estudo com 11 crianças e um outro estudo de caso publicado e nada mais. Então, o mundo ainda precisa se debruçar nessas questões, os pesquisadores ainda precisam investigar mais sobre isso. E existe o contrário também. Até porque quando o antibiótico é suspendido, essas bactérias ruins muitas vezes voltam a se multiplicar, causando as mesmas alterações de comportamento. Então, o que é que a gente pode fazer para que isso não volte a acontecer? Porque a gente não vai poder ficar dando um antibiótico para a criança o tempo todo. Todo medicamento tem efeitos colaterais. Então, outra parte da ciência tenta investigar, tenta entender que tipo de probióticos, que tipo de bactérias boas a gente poderia colocar no intestino dessa criança, para trazer essa melhoria de comportamento. Porque se a gente tem muita bactéria boa, essas bactérias boas vão competir com as bactérias ruins, com as bactérias patogênicas no intestino e aí você vai ter uma microbiota, uma flora intestinal muito mais equilibrada, com muito menos toxina, muito menos inflamada e talvez isso influencie positivamente o comportamento. Ainda precisamos também de mais estudos nessa área para identificar não só quais tipos de bactérias, quais combinações de bactérias e qual quantidade de bactérias seria mais interessante. Por outro lado, a gente sabe o seguinte, muitas crianças com autismo, muitas pessoas com transtorno do espectro do autismo restringem a alimentação. Então, não consomem a quantidade de frutas que precisaria por dia, não consomem a quantidade de verduras que precisariam por dia e de outros alimentos, como as castanhas, como os cereais integrais. E isso tudo faria com que as bactérias boas também diminuíssem em quantidade, porque essas bactérias boas precisam da fibra do alimento para produzirem mais ácidos graxos de cadeia curta, que vão mantê-las ali naquele ambiente saudável. Então, se eu tenho bactéria boa, mas eu não tenho uma alimentação adequada, acaba que a microbiota também fica ruim, também fica prejudicada. Então, tem uma relação entre a dieta, o funcionamento intestinal e o cérebro e algo que também possa estar acontecendo no cérebro, influenciando o intestino. Então, ainda não sabemos o que influencia mais, se é o transtorno influenciando o intestino, se é o intestino influenciando o cérebro, mas sabemos sim que precisamos olhar com carinho para esse intestino, porque tudo se comunica. Então, não sabemos de onde vem o que, onde começa o problema, ainda existem muitas questões para a gente discutir no autismo, as causas não estão claras, existe uma base genética importante, mas existem muitos gatilhos ambientais que estão contribuindo para as alterações de comportamento, de comunicação, para as alterações de saúde. De qualquer forma, precisamos olhar para o intestino, porque ele sim influencia o funcionamento do cérebro e, por consequência, de todo o organismo. Eu tenho um curso online sobre autismo que você pode encontrar no meu site, andreatorres.com.br cursos. Você também pode entrar em contato comigo pelo meu site ou pelas redes sociais e, claro, se tiver qualquer dúvida específica sobre uma criança que você tem em casa, sobre um jovem com transtorno de espectro do autismo, encontre um profissional capacitado para te orientar. Um grande abraço! E aí